Ama meu piseiro de rolê Composição Minha parceira Rai Carvalho Banda a pinça da boa Passei a noite na parra e põe aquela bebedeira E no dia seguinte Põe aquela bagaceira Minha mulher me encanto e põe aquela confusão Tomei caldo de ouro Uma melhor atentuação Foi o caldo de ouro Foi o caldo de ouro A resta cá foi embora Lá vou eu pular de novo Foi o caldo de ouro Foi o caldo de ouro A resta cá foi embora Lá vou eu pular de novo O caldo de ouro Foi o caldo de ouro A resta cá foi embora Lá vou eu pular de novo Foi o caldo de ouro Foi o caldo de ouro A resta cá foi embora Lá vou eu pular de novo Passei a noite na barra e foi aquela bebedeira E no dia seguinte foi aquela lagaceira Minha mulher ligando e foi aquela confusão Tomei caldo de ouro pra melhorar a situação Foi o caldo de ouro, foi o caldo de ouro Essa gargant fui embora, lavou meu boboira de novo Foi o caldo de ouro, foi o caldo de ouro Essa gargant foi embora, lavou meu boboira de novo Isso é primeiro dia rolinho Essa é sucesso de ponte do swing E piseira de rolê faz, pai Aqui é assim, é O abenino, o pastor e o pretinho O cara mais safado do Brasil E eu já falei pra ela Ela não vale nada Ela não me ama O amor dela é a babada Eu já falei pra ela Ela não vale nada Ela não me ama O amor dela é a babada Ela quer meu dinheiro Ela quer me usar Ela pede o fixe E o pai vai mandar Ela quer meu dinheiro Ela quer me usar Ela pede o fixe E o pai vai mandar O pai do fixe aê O pai do fixe aê O pai do fixe aê E a gatinha quer beber e faz o pixarê E a gatinha quer beber e faz o pixarê Sucesso forte e do suí O Brasil Pretinho, o cara mais safado do Brasil E eu já falei pra ela, que ela não vale nada Que ela não me ama, o amor dela é a balada E eu já falei pra ela, que ela não vale nada Que ela não me ama, o amor dela é a balada Ela tem meu dinheiro, ela tem meu zá E ela pede o pixarê E o pai vai mandar Ela pede o dinheiro, ela tem meu zá E ela pede o pixarê E o pai vai mandar Faz o pixarê Faz o pixarê Faz o pixarê Faz o pixarê E a gatinha quer beber Faz o pixarê Faz o pixarê Faz o pixarê Que a garcinha quer beber Bebe, menino, na voz de piseiro de rolê Moral, menino! As bebê já tá fazendo Boa pina da louca, tá descendo o rei Um beijo na boca mostrando o seu talento Eu tô vendo, eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que hoje eu faço com você As paradinhas que hoje eu faço É chucu, chucu nela Vou fazer tremer as pernas É tchucu-tchucu nela, é tchucu-tchucu nela Vem jogando a rama, não vou fazer tremer as pernas Isso é pisero de rodeio A velha tá vazenta, com a de nada louca Mostrando seu talento, com um dedinho na boca Eu tô vendo, eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que hoje eu faço com você As paradinhas que hoje eu faço A coisa fica séria É tchucu-tchucu nela, é tchucu-tchucu nela Vem jogando a rama, não vou fazer tremer as pernas É tchucu-tchucu nela, é tchucu-tchucu nela Vem jogando a rama, não vou fazer tremer as pernas Lentinho, lentinho, lentinho e acelera Lentinho, lentinho e vou fazer tremer as pernas É tchucu-tchucu nela, é tchucu-tchucu nela Vem jogando a rama, não vou fazer tremer as pernas É tchucu-tchucu nela, é tchucu-tchucu nela Vem jogando a rama, não vou fazer tremer as pernas Sucesso à potência do forró Mas o forró som é bom Quando o piseiro tá montado Quando o grave do som Estremece no telhado Poeira vai subindo E o cantor agitando E a galera dançando Então vai até de manhã Mas o forró som é bom Quando o piseiro tá montado Quando o grave do som Estremece no telhado Poeira vai subindo E o cantor agitando Vai até de manhã É que a sua má rábia pergumendo A sua má rábia pergumendo Só love e mexendo Só love e mexendo É que a sua má rábia pergumendo A sua má rábia pergumendo Só love e mexendo Só love e mexendo Só love e mexendo Só love e mexendo Mas o forró som é bom Quando o piseiro tá montado Quando o grave do som Estremece no telhado Poeira vai subindo E o cantor agitando E a galera dançando Então vai até de manhã Mas o forró som é bom Quando o piseiro tá montado Quando o grave do som Estremece no telhado Poeira vai subindo E o cantor agitando E a galera dançando Então vai até de manhã É que a sua má rábia pergumendo A sua má rábia pergumendo Só love e mexendo Só love e mexendo Só love e mexendo Só love e mexendo É que a sua má rábia pergumendo A sua má rábia pergumendo Só love e mexendo Só love e mexendo Só love e mexendo Só love e mexendo Zep, 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 rolê Chama meu piseiro de rolinho Vuma! Composição de pecado do Stanley Juntou meu barzinho Ai, 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 ai Vindo aqui no golinho do papai Ai, 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 ai Vindo aqui no golinho do papai Você me deixa louco Louquinho na ponta do pé Você me deixa louco Louquinho na ponta do pé Conversa por can de veludo Ai, ui, ai Conversa por can de veludo Ai, ui, ai Vai cavalo, velha, capimou Vendo aqui no golinho do papai Vendo aqui no golinho do papai Ai, ui, ai, 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 ai Vendo aqui no golinho do papai Ai, ui, ai, 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 ai Ai, ui, ai, 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 ai Vendo aqui no golinho do papai Você me deixa louco Louquinho na ponta no pé Como essa porca de veludo Como essa porca de veludo Mas cavalo velho é que a pino As turna é que faz eu sou Cavalo velho é que a pino É noubinho que faz eu sou Mas cavalo velho é que a pino É o homem que me »Vende o Ving, Vende o Ving. Vamos lá menino, bota pra cima, foi legal E dance, meu amor, e quebra, meu amor, balance, meu amor, dança, meu amor Abra os braços e o seu coração, solta o seu corpo nessa emoção Vem balançar comigo que você vai gostar, viseiro de rolê, você vai se amarrar Dance, meu amor, balance, meu amor, e quebra, meu amor, balance, meu amor E dance, meu amor, e quebra, meu amor, balance, meu amor, e dance, meu amor Abra os braços e o seu coração, solta o seu corpo nessa emoção Balançar comigo que você vai gostar, viseiro de rolê, você vai se amarrar Dance, meu amor, e quebra, meu amor, balance, meu amor, balance, meu amor, e quebra, meu amor Em nome de Magia Estúdio, chama meu piseiro de rolê Bota pra cima, nega Aqui vai se fechar, meu parceiro, meu parceiro, é um tepê dos morais Bota de carro importado, mansão pra todo lado Dinheiro caindo na conta e eu não vou dar o recado Moentando na alta, rico espalhando na capa Não tem mão de perceber, só não fico na ressaca, não Ramião acabou de botar, trazendo as datas Cozinha, pezinha na fazenda Aqui tem papel, é pra arrasar E não é pouco não, deixa eu te contar como é que tá Sou fazendeiro, oh Aqui a gente contempla o loro Campo o cabeça de voo, sou fazendeiro, oh Enquanto eu tô gastando, luxando Na na cena de dez É fácil igual a estrela no céu, é contar o meu jardim É fácil igual a estrela no céu, é contar o meu jardim Isso é piseiro de rolê, menino Bota pra cima, que é do céu Bota de carro importado, mansão pra todo lado Dinheiro caindo na conta e eu não vou dar o recado Moentando na alta, tem busco alado na capa Não tem movimento, tem vento, só não fico na ressaca, não Ramião acabou de botar, trazendo as datas Cozinha, pezinha na fazenda Aqui tem papel, é pra arrasar E não é fofo não, deixa eu te contar como é que tá Sou fazendeiro, oh Aqui a gente contempla o loro Campo o cabeça de voo, sou fazendeiro, oh Enquanto eu tô gastando, luxando Na na cena de dez É fácil igual a estrela no céu, é contar o meu jardim É fácil igual a estrela no céu, é contar o meu jardim Isso é piseiro de rolê Pra apaixonar meus corações Chama meu piseiro de rolê E nega vai me desculpando Essa indecisão comigo é coisa pessoal É que já brincarão comigo E nesse lance de amor eu sempre me dei mal É que o mundo não girou e de aluno eu virei professor Você pode até brincar comigo achando que é amor Mas não é amor Mas não é amor Não quero me apegar Pra não chorar Pra não sofrer Sem merecer Vamos evitar Se entregar A só mais uma noite de prazer Não quero me apegar Pra não chorar Pra não sofrer Sem merecer Vamos evitar Se entregar A só mais uma noite de prazer E nega vai me desculpando Essa indecisão comigo é coisa pessoal É que já brincarão É que já brincarão comigo A só mais uma noite de prazer A só mais uma noite de prazer Não quero me apegar Pra não chorar Pra não sofrer Pra não sofrer Sem merecer Vamos evitar Se entregar A só mais uma noite de prazer A só mais uma noite de prazer